Como que o cliente transita entre canais, a relevância da manutenção, da personalização desse consumidor, são temas que foram abordados aqui nessa última NRF, muito com a preocupação com o consumidor. Então, muito menos sobre novas tecnologias, mas como que a gente aplica essa tecnologia para favorecer nosso negócio, as nossas equipes e os nossos clientes. Então, esses múltiplos pontos de contato. Então, como que nós, consumidores, interagimos com o varejo? Às vezes, dentro da loja, a gente estava comentando, você está dentro da loja com o seu celular, pesquisando o preço da mesma marca, do mesmo produto, no mesmo varejo, só que em outro canal de venda. E aqui, no final das contas, qual é o papel da loja? Então, a gente está falando de múltiplos pontos de contato. Qual é o papel da loja na relação com o consumidor? Então, um dos temas que foi trazido aqui na NRF foi a loja como ponto de experiência. A loja como ponto de interação com o seu consumidor para gerar mais valor, para gerar fidelidade, para conveniência. Pode ser desde um clique e retire, compro no site e vou retirar na loja, mas pode ser o caminho inverso também. Eu compro na loja, mas eu vou ao cinema, eu vou no restaurante e eu não quero ficar andando com esse produto no shopping. Então, a loja como centro de distribuição, eu compro na loja, entregue em casa, em um período muito curto. Isso é muito comum em serviços, em redes de farmácia, por exemplo, onde você usa a própria farmácia como centro logístico. E aí E aí Obrigado.